É um congresso que dá um espaço grande para as atividades científicas, mas também é um espaço importante para as pessoas que fazem se congregar sobre os mecanismos moleculares subjacentes da secreção das encretes. Então, já deu uma ideia da envergadura do congresso. Outros temas muito importantes que eu diria que foram chamados a atenção e nós vamos também tentar fazer isso no nosso, a questão do impacto da doença macrovascular no paciente com diabetes tipo 1, que é algo esquecido, os pacientes não estão sendo rastreados para isso. Também a questão do câncer em diabetes, que de novo foi algo de muita atenção. Talvez aí a gente observe um resgate da questão do câncer e diabetes, secundando um pouco toda aquela problemática da insulina promover câncer, que realmente, como todos nós sabemos, não ficou, não teve uma robustez realmente de evidência. Também vimos vários trabalhos, vários temas livres apresentados em relação a novos aspectos de mecanismos ligados à nefropatia, neuropatia e retinopatia, também com todas as grandes armas que surgem em relação ao tratamento dessas complicações, fazendo um link com a família Rang, com o Alchopogerim. Então, perspectivas muito ricas que a gente vê no sentido de viver uma terapêutica mais eficaz. Nos novos estudos, principalmente o Rural e o Stalin, que a gente observou, além de outros, chama a atenção a riqueza do registro populacional dos países europeus, que é realmente invejável. E a gente pode trazer um espaço para o Congresso para mostrar os estudos nacionais que estão em andamento, mesmo que eles não estejam o dado no próximo ano, com todos os dados. Um outro aspecto importante que eu vi foi, de novo, a ênfase ao controle da MCM no hospital com um enfoque para a variabilidade glicêmica nesse cenário. É outro lado importante, porque a gente tem que dar segmento a esse repasso de informação nesse sentido. Novas questões também referidas ao diabetes tipo 1 vão ser abordadas, como foi no ESD, seguindo até alguns formatos semelhantes. E eu diria que, nesse aspecto, nós vamos também dar uma ênfase importante à questão do sistema de infusão contínua de insulina, onde nós assistimos um bloco de atividades, junto também com outros colegas aqui no Brasil, onde, de novo, se reforça o questionamento da curácia do sistema de monitorização contínua de glicose, como também os custos, de novo, dados da SUES, até a gente sabe que é um dos países que mais tem detalhamento nessa questão. Então, eu diria que o congresso foi muito bom. Eu, infelizmente, não pude assistir às aulas da sexta-feira, que se mostravam também um grande final centrífago, mas eu tinha que embarcar de volta ao Brasil. Sra. Melina, quais são, após esse congresso, os seus convidados preferenciais? Veja bem, Reginaldo, a gente, claro, já tem alguns nomes definidos, até nós já repassamos, o professor André Bouton abrirá o congresso, fazendo esse link todo com o papel de Brasília na neuropatia, um projeto salvando o perdiabético. Aliás, foi até uma sugestão do pessoal de São Paulo, para não dizer que a gente está enviesando a abertura nesse sentido. Mas ela foi muito bem recebida, logicamente. Então, além do professor André Bouton, o Will Rich também já praticamente confirmou, o Guilherme Mumpierres, tivemos contato também com o Solon Tester, tive uma reunião muito rica com o Jaime Gerson, que virá também, tanto na qualidade de Spirig, como na qualidade de consultor, através do link com a Worldwide, nós devemos ter talvez uns dois ou até três simpósios, mesclando speakers internacionais com os nacionais. Eu não posso assegurar ainda, porque o que eu combinei com o Jaime nesse aspecto é a gente analisar a lista dos colegas que já vieram ao Brasil, não querendo dizer que eles não precisam vir novamente, mas para a gente também, talvez, mesclar com colegas que nunca vieram, e que também tem um potencial grande de trabalhos para serem apresentados. Então, eu diria, sim, que alguns colegas já estão confirmados e a gente vai, então, aguardar para poder repassar em primeira mão para o site esses contatos que eu já escrevi para o Jaime Gerson e o Andrew Bouton também ofereceu, como ele é vice-presidente do curso de pós-graduação da EASD, ele se prontificou a ajudar o Congresso Brasileiro, no sentido de facilitar a venda de colegas, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Na América Latina, provavelmente, nós vamos convidar o Ivan Serra por uma questão até de maior proximidade com a LAD, já que ele é o presidente que vai assumir. E, logicamente, a prata da casa, que é extremamente rica, talvez seja mais ouro do que prata, também terá um papel de destaque.